Mais uma polêmica. Um videoclipe que teria sido produzido por traficantes de drogas está ameaçando a população de Betim, Betim que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Ao som de um funk, os criminosos, juntos, no bairro Jardim Teresópolis, fazem apologia ao crime, intimidam rivais e fazem homenagens a bocas de fumos de Betim e também da capital. A Polícia Civil está investigando desde o ano passado a autoria do vídeo, que é supostamente postado por esses criminosos no YouTube, um site da internet. A pedido da Delegacia de Homicídios de Betim, a Justiça já determinou a prisão de cinco suspeitos, todos eles envolvidos na produção das imagens. Dois deles chegaram até a ser presos, mas um acabou solto por determinação da Justiça. A Polícia procura ainda outros três suspeitos que são considerados foragidos. O Ministério Público ainda não se manifestou sobre o caso. O videoclipe mostra imagens de assassinatos, armamento pesado, integrantes de gangues. Na letra da música, os suspeitos fazem ameaças explícitas a policiais e aos moradores que denunciarem os criminosos da região. Supostos traficantes de bairro, de outras favelas, inclusive da capital, são homenageados nesse funk. Põe um pedacinho do funk aí. O bagulho aqui é foda e os menores até imitam. Na favela do Terê é bandido contra a polícia. No Terê os caras é foda de fuzil e macaquinha. Tem o Neto, tem o Beto, o Mega, o Jota e o da Bahia. O Maico já deu um toque que o João Grilo está na pista. E também de fuzil russo está o meu mano paulista. A rajada no X9 é só tiros... Doutor Rogério Greco já foi promotor em Betim. O Jardim Teresópolis é uma região conflituada, conflagrada, é um perigo aquela região. Alto índice de criminalidade, violência, violência contra o cidadão comum. Muita gente de bem é obrigada a sair de lá porque os traficantes é que mandam em algumas regiões do Terê, como eles chamam. Lá no Teresópolis o problema é muito sério. Mas Betim é uma cidade que tem problemas sérios de segurança pública. Tem problemas sérios, tem problemas. Betim é uma cidade que cresceu muito. Betim é uma cidade que existe em muitas favelas. Então, assim, é preciso uma ação mais contundente, uma ação mais forte da polícia, tanto a polícia militar quanto a polícia civil, para que Betim não acabe se transformando naquilo que se transformou o Rio. Sim. E é claro que a gente vê através desses vídeos que existe, como o Bop do Rio fala, existe muito fanfarronice nisso. Porque eles mostram fuzis, mas ninguém portando um fuzil. Sim. Então, quer dizer, que eles aproveitaram imagens de fuzis, de munição, de pessoas mortas, que não se sabe nem se eram rivais. Mas só o fato de já ter deflagrado esse vídeo, isso já é muito perigoso para a comunidade e é preciso que haja uma ação imediata da polícia. Agora, a atitude do fanfarrão, que nós ficamos conhecendo muito como tropa de elite, a coisa do fanfarrão virou até um mote no Brasil, para a gente brincar quando o outro está querendo fazer, se transformar em uma coisa maior do que ele é. Se quiser sobressair, se evidenciar, ele é um fanfarrão. Mas, além da atitude do fanfarrão, tem aí uma afronta ao poder constituído. Com certeza, absoluta. Isso, a simples divulgação desse vídeo, por si só, isso já se configura em crime. Isso já é apologia ao crime. Então, já existe o crime de apologia ao crime. Se aquelas pessoas que estavam reunidas ali tinham finalidade criminosa, já existe a formação de quadrilha. Se as armas que eles apresentaram ali, não digo os fuzis, mas tinham pistolas, revólveres. Se houvesse algum armamento, já haveria o crime lá da lei de armas. Então, quer dizer, além do tráfico de entorpecentes, existe muita coisa que precisa ser apurada e punida. Uma coisa que tem me chamado a atenção, nesse elevado grau de violência, particularmente quando a gente vê gangues, é que cada uma delas está ligada indiretamente a um grande problema social, que são as estruturas organizadas. Outro dia vimos aqui um vídeo em que estava a marca da Galocura. Agora, nem esse é a marca da Máfia Azul. Essas torcidas organizadas estão virando concentração de criminosos, pelo que a gente está percebendo, não é, doutor? É, existe uma certa incidência, mas não necessariamente que seja a torcida organizada. Eu acho que o problema maior da torcida organizada, principalmente, é o estádio. Então, é aquele confronto estúpido entre torcidas. Só para você ter uma ideia, o meu filho é atleticano. Em dezembro, o Correio fez aquela campanha de você adotar. O que é que eu fiz? Eu tenho cinco filhos. Eu peguei uma cartinha daquela para cada um dos meus meninos. Peguei uma, especialmente para o meu menino, para o João, que tem sete anos, que era um cruzeirense, um menino, que estava pedindo uma camisa do Cruzeiro e uma bola do Cruzeiro. Essa foi a carta que eu escolhi. Eu comprei a... Meu menino é atleticano. De sete anos. De sete anos. Eu comprei a camisa do Cruzeiro que ele queria, eu comprei a bola e fiz o meu menino entregar. Para que ele entendia que a outra pessoa não é inimiga dele. É só um jogo de futebol, é só uma partida. Que isso é um absurdo, né? Ele não tem que ser doente, não tem que ser louco por conta disso. Sabe? Então, assim... Mas, infelizmente, nos estádios, isso está transformando em uma loucura. O jogador nem sabe, nem conhece aquela pessoa. Ele fica se matando, morrendo por conta disso. É uma tremenda estupidez. Eu acho isso um grande problema mesmo.